Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo? Hoje estamos entrando na segunda semana do nosso projeto Organizando Minha Casa em 31 Dias. Hoje é um dia muito especial, como você já viu no título. Nós iremos organizar os brinquedos. Eu estou aqui com a participação da Bela e do Luíde. Cadê o Luíde? Luíde disse que não vai aparecer. Ele acabou de dizer que não vai. Vamos agora ver os brinquedos que estão aqui já. E aqui em cima também tem alguns brinquedos. E nós vamos separar aqueles que estão quebrados, aqueles que os meninos não brincam mais. Porque a maioria dos brinquedos do Luíde foram do Berg da Bela. Ou foram um presente que uma amiga mandou pra eles, a Elaine. Ele ainda era bebezinho. Então ele já brinca bastante, ele brinca muito. Só que... Tá travando o celular. Só que ele não brinca com todos os brinquedos. Então a gente vai... Hoje a missão é organizar os brinquedos. Você vai pegar os brinquedos do seu filho. Se você tiver criança em casa, né? Hoje é especial pra quem tem criança em casa. Você vai pegar os brinquedos... Vê quais que seu filho ainda brinca. Quais que ele não brinca. Quais que estão quebrados, que vão pro lixo. Ou ele não brinca mais e ele doar. E os que você vai doar. Vamos lá agora. Ver como é que tá aqui a situação dos brinquedos dos meninos. Cuida! Essa é a caixa de brinquedos dos meninos. A gente vai começar aqui colocando tudo pra fora. Né, Luíde? Que Luíde, ó. É, ele adora fazer isso. Qual criança não gosta de fazer isso, né? Cadê? Ele ama derrubar essa caixa de brinquedos no chão. Né, Luíde? Mas depois ele arruma, né? Meu filho arruma, né? Já viu que esse cavalo aí, ele quer, né? Ele... Ó, o que ele faz? Ele ama esse cavalo. Esse também? Esse daí. Esse me deu um gaiato, gente, viu? Ó o jeito. Que levou ele pra uma pasta. Deu pum? Não? Hoje o vídeo vai ser cheio de gaiatice. Vamos lá, continuar. Ó, dá pra você ver que eles não têm muitos brinquedos. Eles têm realmente brinquedos que eles usam. Ó, esse aqui. Esse aqui vai pro lixo, né? Porque... Dá pra brincar. Eu vou ver se eles fazem alguma coisa com essas rodas. Mas já vou separar. Vai, Lina. Vai colocando aqui dentro desse negócio aqui, ó. É. Tá colocando aí os que a gente não vai mais usar. Esse aqui também. Tu quer? Não, a gente vai desapegar disso aqui. A gente não vai brincar mais. Mas ninguém vai querer isso. Pois é, então a gente vai jogar fora. Vai fora. É, tá escuro. Mas tem umas peças aqui que dá pra usar pra gostar. Não, a gente tá desapegando hoje, né, Luiz? Eu vou falar pro papai. Pode ir lá. Pronto. Vamos lá. Continuando. Essas pecinhas aqui, o Luiz ainda vai brincar muito com elas. Então, bota pro lado de cá. Esse carro aqui, o Luiz brinca. Então, fica aqui. Esse negócio aqui, o Luiz também brinca muito. Fica aqui. Ele também brinca com isso. Ele gosta muito de carro. Esse aqui, ele também brinca. Todos ele brinca. Esse aqui dá pra brincar. Não, esse aqui vai pro lixo, porque já quebrou. Não, a gente vai jogar no lixo que não funciona. Isabela não quer desapegar, mas ela vai aprender a desapegar. Tem que botar pilha, dá pra brincar. Não, tá quebrado. Bote aí. A boneca da Bela, arrupiada. Fica aqui. Esse carrinho, dá pra brincar. Isso aqui joga fora, porque o resto dele já não existe mais. Não, era de um carro bem maior. Isso aqui é de um tirar o alvo. De um tirar o alvo, que dá pra montar. Então, dá pra brincar. Essa boneca foi a primeira boneca da Belinha. A Belinha tinha, acho que tinha seis meses. Quando a gente comprou essa bonequinha pra ela. Pra lavar ela? É, tem que lavar. Aí, isso aqui também ele ainda brinca. Isso aqui é desse carro. Isso daqui, ele brinca? Não, isso aqui vai também. Ele já pega. Ele brinca com muita coisa, ó. Então, a gente vai guardar lá em cima. Quando ele quiser, ele brinca com isso. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um cestinho, que dá pra usar, né? Ou não? Dá pra comprar aquele espalhinho e botar balão. É, pronto. Vai ficar. Esse brinquedo, também ele vai brincar. Essas pecinhas, ele brinca. Aqui eu não vou usar, né? Aqui é a boneca nova. E esses foram os brinquedos que a gente preparou. Esse McShue aqui, ele tem brincado muito. Ele coloca os carrinhos aqui. Onde estão os carrinhos? Os carrinhos dele, ele deve ter guardado em algum lugar. Que não estão aqui. Agora, vamos ver os brinquedos da prateleira. Aqui na prateleira, ficam mais os brinquedos da Isabela. São essas bonecas. E os McShue também ficam aqui, ó. Tá aqui um. E tem aqueles outros que ficam aqui. Aqui em cima, ficam só os ursos. Esse controle que tem que comprar um igualzinho. Porque esse aqui não presta mais, né? Aí, o Zayas guardou aqui. Aqui ficam o Mario e o Luigi. Esse urso aqui, o Zayas me deu quando a gente namorava. Então, ele tem 13 anos. Ele já é um rapaz. Aqui é o que a Bela ganhou hoje. Que eu mostrei no vlog. Que vai sair mais tarde no canal. Ali tem uma arca de Noé que eu ainda pretendo comprar uns animais pro Luigi brincar. Essa arca aqui era dos meninos. Os meninos brincaram na época. Ela vinha com alguns animais, mas perderam. Aí, eu quero comprar uns animais de plástico pro Luigi brincar. É bem grandona. E aqui é outro carro. Que também era do Bergui. Era do Bergui, né? Eu acho que era do Bergui. Não, foi lá em que deu também. A gente tinha um igual a esse. Era. O Bergui tinha um igual a esse. E esses são os brinquedos que ficam mais altos. Agora, eu vou organizar com a Belinha. Esses aqui, que vai ficar em casa, né? Porque ele desapegou só os que estavam quebrados mesmo. Mas, se você tiver muito brinquedo em casa, tenta desapegar mais. É que eu ainda vou dar ainda uma enxutada nesses aqui. Ver se dá pra tirar mais alguma coisa. Mas, são poucos mesmo. E eles vão caber todos ali. Porque, assim, ele brinca. Depois, ele guarda. Fica bem fácil de cuidar desse jeito. E esses ali vão... E a bicicleta. Pro lixo, né? Mas, o brinquedo que o Luigi mais usa é essa bicicletinha aqui, ó. Ele coloca o brinquedo, né? Ele passa o dia nessa bicicleta. Bota o brinquedo aqui dentro pra passear. Era um brinquedo que os meninos tinham. Aí, ele anda assim, ó. Esse é o brinquedo que ele... Ó, o que ele faz. Ele ama essa bicicleta. Bicho, mamãe! E esses são os brinquedos. Agora, vamos ajeitar aqui. Daqui a pouco, eu volto. Cuida. Ei, meu Deus! Espera aí. Vai se esconder da foto? Vai! Deixa, Belinha, deixa. Olha só, já organizamos os brinquedos. Ajeitamos aqui em cima as bonecas da Bela e os McTeels. Aqui embaixo, colocamos aqueles. Aqui em cima, eu só fiz colocar a girafinha que eu achei aqui no armário. E as pecinhas dela. Essa girafinha, ela era da Isabela, de muito, muito, muito tempo atrás. A Bela era bebê. A Bela tinha um ano. Então, ela tem oito anos, essa girafinha, bastante tempo. Tem o Sax também, que tá por ali, que o Sax era do Berg. E esse foi o nosso vídeo de hoje, que teve a participação do Idy. Tem carrinho aqui ainda também. Ele guarda os carrinhos em algum canto. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu joinha abençoado. Vou virar aqui agora pra conversar, pra gente finalizar. Prontinho, tudo organizado, como eu já mostrei. E esse foi o nosso desafio de hoje, organizar os brinquedos. Eu imagino que não seja um desafio tão simples, porque tem a participação dos donos, né? Dos brinquedos, que não somos nós, são as crianças. Aí você conversa e conscientiza eles que... Que a gente pode compartilhar, né? Porque assim como eles gostam de ganhar, eles também tem que gostar de... De dar. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha abençoado. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. A gente se vê aqui nesse mesmo canal amanhã, no próximo dia dos nossos 31 dias, organizando sua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe sua casa, a paz do Senhor. Tchau! Vem, Idy! Vem, Idy! Ah! Tchau! Beijo! Beijo, 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 beijo. Eee!